Olá pessoal, tudo bem? Vim falar aqui do Olympia, do Paragói, que vai contratar o Adebayor do ex-Real Madrid. Adebayor é contratado do Olympia e vai estar do grupo do Santos da Libertadores. E o Santos vai, parece que vai perder o Souteldo e não vai ter que substituir, ou pode ter alguém para substituir. E esse é o assunto de hoje que eu vim falar, do Olympia, do Paragói, que vai contratar esse jogador. E alguns jogadores que vão embora do Santos, vão ver o que o técnico português vai fazer para o time voltar. voltar a ter a vitória e tentar alguma coisa. O Souteldo pode ir para o Atlético Mineiro e pode... Eu já ouvi falar, não está confirmado, mas eu já ouvi falar que não está confirmado. Eu tenho as dúvidas ainda, mas o Atlético Mineiro está querendo, está pedindo, está querendo muito esse jogador do Santos. E o Santos vai, pode ganhar uma grana a mais para tentar contratar mais jogadores para ir bem, tentar ir bem na Libertadores. Está no grupo do meu time do Olympia, como eu já falei. E o Santos pode assistir tudo aí para conseguir a sua vitória. E é isso aí galera, esse foi o vídeo que eu queria falar, que eu queria dizer aí, sobre esses dois times aí, que estão no mesmo grupo da Libertadores e vão se enfrentar na Libertadores, como já se enfrentaram em várias Libertadores no passado, né? E é isso aí galera, deixa o like aí, coloca aí, comentem aí se quiser. Vocês, torcedores, o que acharam? Comente aí, deixa o like. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.